Oi pessoal, vou mostrar pra vocês hoje um disco que chegou aqui já tem um tempinho, mas eu sigo meio que a ordem cronológica de quando as coisas vão chegando e aos poucos, à medida que eu vou ter no tempo, eu vou mostrando isso pra vocês, seguindo a sequência da chegada deles aqui. E eu vou mostrar pra vocês hoje esse disco aqui, a gente vai abrir ele, ver como que ele é e tal, o que tem por dentro, se tem cartes, se não tem. Enfim, essa é a edição do Porco Pai, do Echo and the Bunnymen, segundo o selo aqui, diz que é remasterizado em vinil 180 gramas, o peso não me diz isso não. É uma edição, como diz aqui o selinho, made in Germany, uma edição alemã, e o disco é de 1983, eu acredito que deve ser o segundo ou terceiro do Echo and the Bunnymen, não sou especialista na banda, e daqui a pouco vocês vão entender porquê, depois que eu mostrar a edição, se vocês continuarem no vídeo, eu vou dar uma dica pra pessoas como eu, que conhecem pouco sobre Echo and the Bunnymen, como pegar um cartão de visitas, um pontapé inicial, qual seria esse pontapé? Fica aí até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês, como gostar, assimilar melhor, pra quem tem dificuldade com a sonoridade, ou às vezes dá o azar de deparar em ouvir alguma coisa que não curtiu tanto, mas vou mostrar meio que o caminho das pedras pra vocês, ao meu ver, o melhor cartão de visitas pro Echo and the Bunnymen, pra vocês começarem a conhecer a obra, assim como eu tô conhecendo, tá bom? Então a gente vai abrir esse aqui, e aí a gente vai ver o que tem dentro dessa edição, a capa é simples, e eu já tive essa edição original, assim, alguns anos atrás, esse disco ele figura numa das edições da BIS na sessão discoteca básica, ou seja, digamos assim, é o que a gente tem de referência aqui no Brasil, pra música internacional, então ele é um disco canônico aqui no Brasil, ele foi eleito, não lembro de quem que é o texto, não lembro, mas eu sei que vendo documentários, tem um documentário da BIS, eu acho que eu vou colocar aqui na descrição pra vocês, ele tá disponível na BIS, é um pequeno documentário, é um cara que tem um Scriminel, eu vou ver se eu lembro o nome dele até o final do vídeo, mas ele fez esse documentário, mini documentário de cerca de 30 minutos, entrevistando figuras chaves, assim, ou uma parte delas, das pessoas que trabalharam na BIS, e até é interessante a gente linkar isso aí, porque lá é citado, o próprio Alex Antunes, que era um dos escribas aí, cabeça da BIS, ele fala qual que era o processo de escolha, como que era feito o processo de escolha, pro disco figurar ou não, na sessão da discoteca básica da BIS, ele até dizia que ela era a sessão mais nobre da revista, a discoteca básica, porque tinha a responsabilidade de formar leitores, assim como eu fui formado por lá, uma das minhas formações, e, tipo assim, preparar melhor, digamos assim, catequizar num bom sentido, os ouvidos dos leitores da revista, ainda mais numa época que as coisas não chegavam fáceis aqui, né, então, eu tô abrindo aqui, e aí a gente vai tirar a edição, então vem com o sleeve, retomando aqui, né, ele vem com esse sleeve, eu não lembro se é a edição que eu tinha, voltando à edição que eu tinha, né, eu comprei na época porque era, eu nem era fã, nunca fui fã de Econ The Bunny, mas por colecionar os discos da discoteca básica, e fazer questão de conhecê-los, né, eu fui e comprei, achei numa loja de usados aqui em Belo Horizonte, na época, ela nem existe mais, e, pra falar a verdade, ele ficou na prateleira, durante muito tempo, eu não ouvia até me desfazer dele, e... e agora eu tô comprando de novo, e eu vou explicar por que no final do vídeo, então esse é o sleeve, a única informação que a gente tem aqui no topo, é a sequência das músicas, né, no lado 1 e 2, e... vou abrir aqui o disco, ó, na minha opinião, pela experiência que eu tenho, assim, em manusear discos de 180 gramas, isso aqui não é 180 gramas não, não passa nem perto, isso aqui se for 140 gramas é muito, mas aí tem o rótulo aí da corova, né, que é a gravadora aí do... é com o The Band Me, ok? E... na verdade eu acho que esse aqui é o segundo, eu acho que o primeiro é o Crocodiles, acho que esse é o segundo, e o que tem... talvez a música mais conhecida deles aqui, né, que... é a trilha sonora lá do Donnie Darko, né, deixa eu lembrar dela aqui, que é a... The Killing Moon, né, acho que é o disco terceiro que tem ela, que é aquele dos tons azulados, assim, parece que eles estão com um barquinho, assim, dentro de uma caverna, alguma coisa assim, Ocean Rain, né, eu acho que ele se chama isso. Então, tá aqui, a gente vai passar de novo, é... esse é o rótulo, né, dos dois lados, e... esse é o sleeve, é o que tem essa edição, apesar de dizer ali que é 180 gramas, eu duvido muito que seja, não é? E aqui a capa. E outro quesito interessante na... na questão gráfica, assim, da banda, né, que assim como o Smiths tinha a identidade visual, né, é... aqueles clothes em... em Tom Sepp, assim, é... eles também tinham uma linguagem, né, pras capas, assim, sempre tinham... uma cena de fundo, assim, o crocodiles parece que o fundo é uma floresta, assim, iluminada noturnamente, lembra um pouco aquele fundo, só que mais amplo, assim, do Country Life, do Roxy Music, é... esse aqui tem tipo essa... parece uma espécie de geleira, né, uma cachoeira congelada, alguma coisa assim, o terceiro, como eu disse, que é o Ocean Rain, é aquela coisa da caverna, né, eles com... com um barquinho, assim, né, numa caverna à noite, parece, uma iluminação, assim, meio... de luz noturna, e o quarto parece que eles estão andando no mar, alguma coisa assim, posso estar enganado, acho que tem um tom, assim, tipo de céu no fundo, muito interessante, eles seguiram isso durante um bom tempo. Então, esse é o Porco Pai, do Echo and the Bunnymen, e aí, agora é o pulo do gato, né, pra quem quer se aventurar em conhecer a obra do Echo and the Bunnymen, então, é o seguinte, como eu disse, eu nunca fui muito fã da banda, nunca gostei muito e tal, sempre que tinha... eu ia na casa de algum amigo, assim, e tinha vários discos, assim, pra pegar emprestado, eu sempre deixava os do Echo and the Bunnymen, eu lembro que na casa de um deles, aonde eu peguei os discos do U2 pra conhecer, tinha um Crocodiles lá, e eu passava direto, ia pra pegar os do U2, peguei vários outros, mas eu sempre deixava o Echo and the Bunnymen pra trás, não sei porquê, mas nunca tive... e já conheci aquele imundo naquele tempo, mesmo sem saber o nome da música, que sempre tocava, né, acho que é a música mais conhecida deles aqui no Brasil, eu tenho impressão, e... sempre deixei pra trás. Até que um dia me deu uma curiosidade de... pegar o DVD, né, chegou às minhas mãos o DVD, que é esse aqui, quando eles retornaram, por volta do início dos anos 2000, aí eles retornaram, eu acho que da formação clássica, eu acho que só tinha o Will Surgent e o... e o Maculic, né, e eles gravaram esse DVD de retorno, se eu não me engano, eles fizeram esse show ao vivo, é... aí esse... acho que é Lipa, Liverpool, Artes, alguma performance, é uma casa lá em Liverpool, eles fizeram esse show ao vivo, e eu sem conhecer nada do Echo and the Bunnymen, praticamente, só a Killing Moon, eu peguei pra ouvir, e provavelmente tá a seleção lá dos grandes clássicos da banda, né, como eu disse, eu não tinha pegado nenhum disco da discografia pra ouvir, e aqui eu acho que é um selecionado do que eu acredito que eles achavam melhor pra aquele período ali, pra fazer esse show, e a banda tá... tem alguns músicos de reforço, tem mais um guitarrista apoiando, e a banda tá... tipo assim, você vê o DVD, e eles tão com sangue nos olhos, assim, tá... tão tocando com gana, assim, com muita vontade, as faixas, assim, tem... tão executando com esmero mesmo, com capricho, assim, com intensidade, as faixas, e assim, a grande parte das músicas aqui tocadas são excepcionais, é... e eu descobri que justamente a que eu mais gosto do Econ The Bunman, que é a que abre o DVD, que chama-se Rescue, se eu não me engano, ela tá lá em Crocodiles, que é aquele disco que eu sempre deixei pra trás, lá na casa do meu amigo lá, e... até hoje é a que eu mais gosto do Econ The Bunman, mas várias aqui são sensacionais. Então, é... posteriormente, acho que isso aqui é de 2001, por aí, é... eu até consegui... isso é assunto pra um outro vídeo, que talvez saia antes ou depois desse aqui, eu peguei o CD também, que saiu no Brasil, tanto o CD quanto o DVD saíram no Brasil. E esse aqui saiu pela Sun Records, se eu não me engano, é isso mesmo. Acho que é a Sun. É uma gravadora que já nem existe mais. Tá aqui, tá até com um códigozinho aqui dentro aqui, porque... os CDs nesse lugar onde eu comprei, eles ficam fora do estojo, e... mas a... o som tá muito bom, a qualidade da gravação tá muito boa, como eu disse, as performances estão boas, não tem aquele problema que vários discos ao vivo têm, por isso, muita gente não gosta que é... do pessoal executar a faixa aceleradamente, assim, meio que a esmo, assim, com pouco caso, com descaso, na verdade, né? Mas não é o que acontece aqui. E, em contrapartida, tem esse outro DVD, que eu acho que ele não saiu aqui, que já era de um show de 2005, ou seja, cerca de dois, três anos depois desse aí, ou um pouco mais, que foi lançado em 2007, se eu não me engano. Tem quase as mesmas faixas daquele ali, mas que, a meu ver, não foram tocadas, assim, não foram executadas com tanta vontade, como no DVD de Liverpool, que é esse aqui. Então, se eu puder indicar, se vocês trombarem em algum momento pelos dois, assim, eu sugiro que vocês ouçam esse aqui, e vejam também esse aqui. Para mim, é o melhor cartão de visitas para se conhecer a obra do Elk and the Burnham, ok? Mas só para concluir, eu vou mostrar esse aqui para vocês, ó. Aqui ele por dentro, tem essas fotos do show aqui, coloridas. Aqui tem mais algumas. Ok? E, acho que esse aqui eu não tinha mostrado. Esse aqui já é mais simples, não tem aquela imagem de fundo, na capa do DVD, ela não é de dupla face. E aqui um livrozinho, um cartezinho que acompanha por dentro, com a ficha técnica. Então é isso aí. Fica a dica, se vocês quiserem conhecer melhor a obra do Elk and the Burnham, até se vocês quiserem acessar aí numa playlist eventual aí no aplicativo de vocês, para conhecer, se vocês nunca ouviram nada. Acredito que ninguém que está vendo esse vídeo aqui não conheça The Killing Moon, mas se vocês querem conhecer mais coisas da banda, eu sugiro que vocês peguem esse álbum, o Live Live em Liverpool, Elk and the Burnham Live em Liverpool. Ele recentemente saiu em Vinyl também, eu dei uma olhada. É fácil encontrar ele lá para aqueles por aí, lá para o lado das terras do Thor, do Odin, por aí, se é que vocês me entendem. Tá bom? Então um abraço e até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem, comentem, dê um like que ajuda a gente divulgar mais o canal aí e estimular a gente a fazer mais vídeos. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.